Bom, meu nome é Plínio Teixeira Barbosa, eu estudo Engenharia Naval e Oceânica na UFRJ. Meu nome é Rodrigo da Silva Ferreira, tenho 25 anos, trabalho aqui no estaleiro há 3 anos, sou soldador. Meu nome é Felipe Acácio Moral de Amundo, tenho 24 anos, trabalho aqui no estaleiro como soldador há 6 meses. Eu entrei nessa porque trabalhava lá fora e o dinheiro não estava dando. Aí eu vi que essa área estava crescendo, me especializei, fiz um curso técnico de solda, que eu acho bacana. Aí consegui entrar, virei um soldador, pretendo crescer nessa profissão, estou fazendo um curso técnico de inspetor de solda. Ah, depois que eu obtive meu curso, eu bati em muitas portas de muitas empresas, mas sendo que todas as empresas não aceitavam, porque eu não tinha experiência. Até aqui, foi uma das poucas empresas que me aceitou. Mesmo eu sem experiência, ela me dá oportunidade para que eu venha a ser um bom profissional daqui para o futuro. Eu estou aqui há 4 anos e nesse tempo eu pude ver mudar bastante coisa, porque quando eu entrei, só estávamos construindo um casco. E hoje a gente deve ter mais de 30 na carteira para construir. E com isso, a gente vendo o estaleiro crescendo dessa maneira, a gente pode observar que não é só o engenheiro que vai ganhar no mercado de trabalho. Ele absorve uma gama de operários de diversas classes que são essenciais, gerando emprego para diversas pessoas aqui. Eu entrei aqui como ajudante, depois fui a praticante e hoje eu sou o soldador. Então, houve uma mudança de um estaleiro que deveria ter uns 400 funcionários para um estaleiro que hoje tem mais de 3 mil, entendeu? E tem trabalho até 2021. Quem quiser, é só estudar e vir para dentro da área naval que está todo vapor. Aqui cria mão de obra, treina-se mão de obra muito bem. E é ela que tem sempre chance de crescer ou aqui dentro ou em qualquer outro lugar. Graças a Deus hoje eu trabalho de carteira assinada. Graças a Deus hoje o que eu ganho é sustento a mim e a minha família. Hoje eu já consegui construir minha casa, graças a Deus, através desse emprego, entendeu? E eu quero comprar um carro, me estabilizar na vida e crescer cada vez mais nessa área. Do meu futuro eu vejo o engenheiro naval controlando qualidade no estaleiro. E graças a Deus, hoje, um futuro que me espera aqui dentro, que eu creio muito, eu vou ser um grande profissional e vou crescer muito profissionalmente. Eu vou ser um grande profissional e vou ser um grande profissional. E aí E aí E aí E aí Obrigado.